O tema do nosso programa é a carta do Papa Francisco, a carta apostólica Patris Corde de Papa Francisco, esta carta que Papa Francisco assinou no dia 8 de dezembro de 2020, neste ano de pandemia do coronavírus, um momento muito difícil para a humanidade. A carta eu tenho aqui nas minhas mãos, nós podemos facilmente acessar e temos esta carta no site do Vaticano, da Santa Sé. É importante, queridos irmãos e irmãs, darmos tempo para a nossa formação, a nossa formação pessoal, crescermos na fé, estar nas redes sociais, estar na frente da televisão, vendo um filme, é muito bom, mas nós precisamos também dedicarmos tempo para alimentar a nossa fé, lermos leituras que nos sustentam, que nos dão aquele alimento espiritual. E a carta do Papa, muito acessível na sua linguagem, também nos seus objetivos, é uma linda leitura para ser feita em família, depois da oração do rosário. Vamos rezar o rosário em família, a santidade passa pela oração igreja doméstica, domus eclesi, e assim vamos crescendo. A primeira pergunta do nosso programa de hoje é o que significa dizer que São José é o padroeiro universal da igreja? Certamente, já contextualizando a carta do Papa Francisco, Santo Padre, ele nos lembra que ter iniciado o ano de São José era um aniversário, era aniversário dos 150 anos da proclamação de São José como padroeiro da igreja católica, feita pelo Papa Pio IX no ano, no dia 8 de dezembro do ano 1870. Então, nos 150 anos desta proclamação de São José padroeiro da igreja católica, da igreja universal, Papa Francisco institui o ano de São José. O que significa ser o padroeiro da igreja católica? É muito importante entender que São José esteve sempre presente na história da igreja, sempre foi lembrado na história da igreja com muitas devoções, tinham devoções a São José, mas tinha uma dificuldade também na igreja nascente, porque tinham muitas heresias, de aceitar São José totalmente perto de Maria, tanto que nós encontramos na iconografia sempre nos ícones, Jesus no meio e Maria e São José, Santa Maria Verde e São José sempre separado, não podiam estar perto. Por isso, era muito difícil explicar este matrimônio virginal, que hoje nós entendemos com a sua teologia e nós hoje não temos dificuldade de explicarmos, porque as heresias do período da igreja nascente nós não vivemos hoje. Temos os irmãos evangélicos protestantes, que ainda continuam a dizer aquelas heresias. A igreja católica sempre lutou contra as heresias contra Nossa Senhora, porque as heresias contra Maria era um modo também de ferir e era objetivo de todo aquele período da igreja nascente, primeiro, segundo, terceiro século, falando mal da família de Jesus, queriam atingir Jesus. Por isso, São José se torna o padroeiro da igreja universal. No magistério dos últimos pontíferos, podemos dizer que tivemos esta redescoberta da pessoa de São José. De novo, com a teologia que nós temos, com a história que nós temos, a necessidade de dar a São José o seu lugar. Quer dizer, reconhecer que ele realmente é o padroeiro da igreja universal. Por quê? Porque ele cuidou da Sagrada Família, que é o ícone para a igreja doméstica. Por isso, o pai da família de Nazaré, aquele que sustentava, aquele que trabalhava para sustentar a Santa Família, aquele que levava Jesus para a sinagoga, que ensinou a Torá, as Escrituras para Jesus, ensinou os ensinamentos básicos de uma família, São José realmente se torna o educador da igreja universal. Vamos chamá-lo assim? É o educador da igreja católica. Nós queremos aprender com São José a sermos pais cooperativos, pais que amam os seus filhos, pais dóceis com suas esposas, pais que amam o seu trabalho, pais que ensinam o trabalho aos seus filhos, pais que aceitam que os seus filhos partem para a missão. São José é o exemplo. E Papa Francisco se sente também o educador da igreja. Por isso, ele pede a intercessão de São José para continuar educando, nos educando. Cada sacerdote, cada bispo, cada pai de família. Não é que nós temos que nos tornarmos os padrões das nossas casas, das nossas diacésias, das nossas parróquias. Nós queremos sermos servidores como São José, no silêncio, estando nos partidores muitas vezes, vendo os nossos filhos crescerem. Quanto é importante sermos como São José, vermos nossos filhos crescerem na fé, crescerem nos objetivos, na vida profissional. E o pai vai ficando de trás das costinas, de trás nos partidores da vida. Por isso, São José, padroeiro da Igreja Universal, 150 anos desta declaração do Papa Pio IX, o ano de São José, São José educador da Igreja Católica. Música